Estamos de volta a Questões de Fé, você pode participar do programa pelo 32090120 Belo Horizonte, o código é 31, pelo facebook.com.br e pelo e-mail questõesdefe.tvhorizonte.com.br. Agora nós vamos ter uma música do Jazz Chord On, Jalousie de Jacob Gard. Vamos ouvir a música. A CIDADE NO BRASIL 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 se deu ali, né? Porque foi esse descobrir Deus como amor. Foi um encontro que foi acontecendo aos poucos, porque de pequena, né? Aos pouquinhos eu fui me abrindo e descobrindo cada vez mais o que era essa realidade que Jesus trouxe. E também fazendo a caminhada, né? E entendendo assim que eu deveria responder a esse amor dele com a minha vida. Foi essa caminhada dentro do movimento, que depois, mais tarde, eu senti também que ele pedia uma entrega total. Então, eu me dispus a seguir esse caminho, participando dentro da comunidade mesmo do Focolare. Trabalhei sempre no banco, mas realmente, assim, pra mim, eu tenho certeza que a vida do Evangelho nos dá luz pra atuar em todos os campos da sociedade. Então, foram muitas, vocês podem imaginar, 30 anos de profissão, assim, foram muitas experiências com os colegas de trabalho, com os clientes, né? Mas que o Evangelho nos dá luz, assim, no dia a dia, pra criar esses relacionamentos, né? E pra ajudar as pessoas também a terem essa luz que a gente recebeu, né? Que não é uma luz que deve ser guardada só pra nós, mas partilhada. Eu poderia até dizer pra vocês, um dia foi muito forte, assim, porque o banco tava lotado, assim, de gente e essa... não, eu tenho que atender um por vez, porque cada um é Jesus, né? Se Jesus chegasse aqui, o que ele esperaria de mim? Então, atender bem, tentar resolver aquele problema do cliente até o fim, né? E aí, um dia tô lá, assim, no meio da tarde, senta uma senhora e fala assim, sabe, cada vez que eu entro aqui, eu tenho a impressão que eu tô entrando numa igreja. Pra mim foi uma resposta muito forte, né? Que era essa presença de Deus que a gente pode levar nos ambientes. Bom testemunho da Maria Elisa. E agora, antes de chegar ao final deste bloco, eu gostaria de falar dos três problemas que afetam os agentes de pastoral, que o Papa define como sendo três problemas sérios, três problemas graves que nos afetam nos dias de hoje. O Papa, quando diz isso, ele fala o seguinte, não é culpa nossa, não é culpa dos agentes, é que nós vivemos no mundo. E nessa interação entre os agentes, a própria igreja e o mundo, nessa interação, obviamente, nós deixamos penetrar em nós mesmos algumas coisas que não são boas, que são típicas do mundo contemporâneo, do mundo de hoje. Esse é o risco que nós corremos, né? Nós corremos os riscos, estes riscos, durante esses dois mil anos. A igreja vive no mundo, ela não é, nós não somos do mundo. Como se eu falava igreja, nós somos a igreja, né? Nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo e o risco de contágio sempre existe. E quais seriam esses três problemas graves que o Papa aponta nos agentes de pastoral nesse contato com o mundo? O primeiro, o individualismo. O segundo, isso está no número 78, né? A crise de identidade. E o terceiro, o declínio do fervor. Nós vamos comentar cada um desses problemas no próximo bloco. Mas eu gostaria de dizer que o Papa Bento já tinha identificado isso quando ele disse que a crise da igreja hoje não é crise moral, mas crise de fé. Voltamos daqui a pouquinho. E aí 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 Obrigado.